Davi Pinky Tua pacar seci kurang, lurusin tayin dapun Padang tangguh bandingan, sehingga gala ditinggal mia Mata dirinya sebaik, bikin meneru Sia sampai di kuatku, di dalam sehingga gala besar Bilih kampung, apa milik kita Bilih kampung, apa milik kita Spesial buat pengantin Dede Risti tolong ngadep sini dong Biar pas kalo ngikutin gayanya kapan Semoga Ajaka Si Lamut milikah, kulaskan tenti kelasu Lengasan kata, kulak wistih ada Seu! o o o o o o o Supaya que a minha vida Hula que a minha mãe Mãe de mim as barras Bela que eu não me lembro Seu santo que eu não me lembro Eu não me lembro Seja que eu não me lembro Eu não me lembro Ainda não me lembro Música 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 Amor não pilihkan, lhes cantar de igreja Lhe singgatkan, lhe lhes diada-ada Jumos! Sedikit lagi kurang mantep Kulhas iwang tanyu, orang-orang dirimu Melang wang sici, siwul dan singginting Apa perlu kulhas libu, miruan kaya sempian Supaya katang ewan meru, kulakan masih bayu Amém Amém